Até quando o Brasil vai suportar ver seu povo carente de saber? Tanta gente sem ler, sem escrever, sem escola decente pra estudar. Pois até a merenda escolar alimenta a tal corrupção. Num lugar que de tudo dar no chão, na escola deveria ter fartura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo a educação. Se o Brasil começasse a dar valor a quem nunca se sentiu valorizado. Invertendo o que ganha um deputado pela esmola que ganha um professor. Pode até me chamar de sonhador. Por sonhar que um dia essa nação passará por uma transformação e os livros serão a nossa cura. Que um país desnutrido de leitura só se salva comendo a educação. Sobra tanta coragem pra lutar, o que falta é oportunidade. Sobra o sonho de entrar na faculdade pela falta de dinheiro pra pagar. Falta tudo pra quem vê tudo faltar. Sobra tudo pra quem tem tudo na mão. Só não falta em tempo de eleição, blá blá blá, lenga lenga e muita jura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo a educação. A caneta, meu povo. A caneta é capaz de transformar e mudar o destino de um povo. Quem viveu só comendo o puro ovo pode um dia provar do caviar. Já vi gente que por ter como estudar se mudou do barraco pra mansão. Batalhando com total dedicação, conseguiu ter a vida menos dura. Que um país desnutrido de leitura só se salva comendo a educação. Esse povo aqui, esse povo que tem tanto pra dar, não recebe o que tem pra receber. Não consigo aceitar nem entender, ninguém venha querer me explicar. Eu não posso e não vou me conformar com a cruz que carrega o cidadão. Pelo peso dessa desinformação castigado pela falta de cultura. Um país desnutrido de leitura só se salva comendo a educação. A nação que investe em sua gente nunca tem desperdício ou prejuízo. Observo, atento e analiso. Só se muda a gente diferente. O poder de um povo está na mente. É a chave que abre essa prisão. É a luz que aponta a direção pra seguir por qualquer estrada escura. Porque um país desnutrido de leitura só se salva comendo a educação.